Quero ver e quero saber Se o teu corpo sabe mexer Ando para aqui e venho a perciar Comigo toda noite vais dançar Estou bom olhar para ti, mas tu estás a fugir-me Não sei quanto tempo faz que estás a sentir-me O tempo passa e só quero te ver Não achei impossível de mexer Alegria nervosa Qual será o teu andar? Alegria teimosa Qual será o teu lugar? Alegria nervosa